Em todo o Brasil, são mais de 65 milhões de devedores. O número é recorde e o Piauí segue a tendência nacional de alta dos endividados. De acordo com o mapa da inadimplência do Brasil, elaborado pelo Serasa e divulgado nesta semana, o Piauí atingiu no último mês de março mais de 797 mil inadimplentes. Somadas, as dívidas desses devedores chegam a 2,4 bilhões de reais. Os empréstimos de bancos e gastos com cartão de crédito lideram a lista das dívidas. Este economista aponta a inflação e a elevação do custo de vida como fatores que causaram o aumento. Infelizmente, em decorrência do cenário econômico que nós temos, a questão do aumento do custo de vida em virtude da inflação, muitas pessoas passaram a não ter condições de arcar com essas obrigações do mês. Pagar a fatura do cartão, pagar um empréstimo, pagar as suas obrigações. Então, o cenário que nós temos, muitas vezes, independente da pessoa ter um bom planejamento financeiro ou não, dependendo da sua renda e da renda da família, ela chegou numa situação que termina não tendo como cumprir com tais obrigações. Em virtude do cenário econômico, o valor de contratação das pessoas reduziu. A questão da própria reajuste dos preços dos salários, as convenções coletivas, não tem acompanhado a inflação em muitos casos, em virtude do cenário econômico que nós temos tido. Então, aumento de custo de vida e o salário, a renda das pessoas não acompanham nem a reposição, muitas vezes, da inflação. Então, certamente, essa conta não vai fechar, porque você tem mais gastos com a manutenção e você não tem a evolução da receita, do salário das pessoas na mesma proporção. E se você está na lista dos endividados, o jeito é renegociar as contas, sobretudo as com juros mais altos. Inicialmente, tais pessoas precisam procurar a instituição ou onde estão devendo e buscar negociar. Se ela ficar escondida, não procurar ter essa ação, essa iniciativa de buscar negociar, para aquele credor vai dar a entender que a pessoa não está muito preocupada em arcar com os seus dívidos. Ela tem que mostrar a sua realidade, buscar parcelar, buscar formas de reduzir os encargos sobre a dívida principal, porque quanto mais tempo demorar para ela procurar negociar, mais essa bola de neve vai aumentar. Já a dona Vânia é bem mais cautelosa. Ela não quer nem saber de cartão de crédito. Eu não utilizo cartão de crédito, porque além do juros ser muito alto, eu não gosto de cartão de crédito assim. Tem medo de se descontrolar? Tem medo de me descontrolar, sair comprando tudo que vê, aí eu não gosto. E isso tem lhe ajudado a manter as contas em dia? Verdade, tem ajudado. Tchau. 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 Tchau.